Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui pro canal E antes de começar o vídeo, já deixe seu like, se inscreve E pra você que quer ter seu vídeo aqui, envia no nosso Instagram O link vai estar aqui na descrição E aproveita e já segue a gente lá Olha aí rapaziada, tamo junto E assim o GTI ia virar GTR agora Ia virar outro GTI Eu assustei de verdade Oi gente, tava na faixa de lá Aí quando eu entrei pra faixa jogou em cima de mim, né? É o que? Por que? Que que eu te fiz maluco? Oxi Ei irmão Relaxa, relaxa Você tava na faixa de lá e jogou pra cá Quando eu entrei, pô Você tava aqui, aí você jogou pra lá, pô Eu por quê? Você que jogou o carro Eita, surtando o cara Tá bom, vai lá Maluco gritando Eu tava errado, beleza É muito louco, né cara? Uns coisas que você vê, velho Que você não acredita Maluco surtado, cara É foda É fácil não Eles não tão me vendo não Que a luz tá Tá apagada Logo a VT aí, rapaziada Daquele jeito E tamo sem placa Sem retrovisor Me disse se você não é desacato Se não for desacato, meu filho Não sei o que é desacato não, viu? Acho que vou voltar Acho que já Já arrumamos um problema demais E já tem Logo um AVT Atrás de nós aqui, ó Daquele jeito Opa Rol na cabeça Rol na cabeça Tá com o tanque com o meu de um ó Tá doido, ó Tá com o tanque com o meu de um ó E o capacetinho, ó Bota o café pra lá Me ir pra lá, é? É, com o café pra lá Mas dá pra outra Tá, eu tenho a placa que tá em casa Eu faço a entrega Eu tô sabendo que não pode, né, cara? Desce o senhor Nossa, que eu passei pra lá pra frente É Vou pegar e divulgar a nossa imagem aí, viu? Não, vou divulgar Mas a imagem eu vou pegar pra gravar É o que 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 é Logo um enquadro Daquele jeito, rapaziada Só Tu é doido Valeu, meu brother, é nóis Tchau, tchau, tchau Valeu Esse rapaz não liga nem a seta, mano Tá entrando num lugar errado Rapaz, cara, que é isso Na hora, velho Rapaz Por pouco, hein, mano Foi por pouco Mas que é doido, combina Fazer seus inscritos rirem Que susto, mano Cachorro miserável do cara Meus guerreiros Motoboys Do todo o Brasil Uhul Filha da Arromazio Uhul Filha da Ai Que isso, hein Que manobra foi essa, hein No meio dos dois Cê tá doido Filha da Coelho? Coelho? Só abaixa pra cima Não, acervo É isso? É isso? roubou a mulher roubou a mulher roubou mesmo quebrou o vidro e tudo caio caio ta gravando essa oi tudo bom moça eu gravei tudo quer pegar no whatsapp eu peguei a imagem da cara dele e tudo eu filmei pega o whatsapp ai pera ai por isso que por isso que eu fiquei olhando aquele moleque mano por isso que eu fiquei olhando viado por isso que eu fiquei olhando viado nossa vei que prejuízo pessoal mano sinto muito pega o whatsapp ai ó eu vi ele vindo eu fiquei olhando pra ele o tempo todo filmando a cara dele então pelo menos você manda pros policiais caramba eu vi ele chegando e fiquei olhando pra ele o tempo todo porque esse negócio de andar no meio do trânsito não é normal o cara a pé ai ó chama ai é mas é também mesmo se veste não teria o que fazer né pessoal olha só eu gravei tudo ainda bem velho e ele tinha a maior cara ele nem tinha cara de doidão faveladão mas mesmo assim você viu velho fica tranquilo que a filmagem vai lá pra vocês vocês chamam tchau fica com Deus hein caramba pessoal o moleque o moleque tava vindo nossa vei e aí 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 A, B, C, D Pô, a menina é doida, cara Pra gastar o dinheiro que for preciso em relação ao motor, tá ligado? Ô tiozão, tá de uma vez, filho do canco E aí, maninho, o que que é? Gasolina, meu Deus? Pô, vou dar um pé em vocês aí, vamos tentar, mano Sobe aí, amigo, vou pegar um pouco pra frente aí É, eu vou meter o pé aqui, tá? Tira o pé aí, pai, levanta você Ei, bota a bolsa pro outro lado Não, bolsa dele Vai dar um lezinho com o pé aí, pra dar um gorão Quando tiver oportunidade, nós vamos pro meio da pista, tá, mané? Quando tiver oportunidade, nós vamos pra pista Vou ficar aqui de novo É nóis, mano, é tudo deu 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 Tchau, tchau.